Anos, Raíssa vive neste quarto de paredes cor-de-rosa, cheios de figuras, fotografias, onde a família está sempre presente. Situação um pouco diferente do passado, já que a adolescente de 13 anos passou uma década internada em um hospital. Após ter nascido com a síndrome de Hoffman, uma doença neuromuscular que se caracteriza pela atrofia e fraqueza dos músculos, além da perda de funções. Foi muito bom ela ter vindo para casa, ela nunca mais teve crise nenhuma para ir para o hospital. Está bem mesmo, bem, bem mesmo. A Raíssa gosta muito desse período de Natal e neste ano, mais uma vez, ela vai realizar um desejo. Dar uma voltinha pela cidade, junto com a família, para rever um conhecido bom velhinho. Para sair de casa, estrutura especial, com apoio de uma equipe e ambulância. Primeiramente, é uma ambulância equipada, eu tenho imóvel, e posteriormente é a ventilação mecânica portátil, toda eficaz, toda preparada. O trajeto durou quase 20 minutos da Vila Concórdia, zona sul de Teresina, até esse shopping na Zona Leste. Muitos curiosos olhavam para a Raíssa sem imaginar o que iria acontecer. A ansiedade aumentava e depois do ano inteiro de espera, finalmente Raíssa estava mais uma vez ao lado do Papai Noel. O Papai Noel está aqui abraçando você, viu? Tem muita gente que gosta e acredita no Papai Noel. Isso é a coisa mais importante da vida da gente, viu? É saber que tem pessoas que estão sempre prontas, sempre virem ver o Papai Noel. Para a família, mais um dia cheio de alegrias. Me sinto muito feliz e só tenho a agradecer a todos que proporcionou esse passeio para a Raíssa. Ela está muito feliz, ela está esperando bastante esse passeio. Nos olhinhos dela, percebemos a emoção. Por meio dessas lágrimas que foram derramadas facilmente. Mais um dia inesquecível para uma garota querida. E muito, muito especial. Tchau!